A situação ficou ruim para Enivaldo Martins Lopes, de 31 anos de idade. Ele foi capturado por populares após tentar furtar um celular no centro de Canaã dos Carajás. O proprietário da loja percebeu que o Enivaldo teria tentado subtrair este aparelho celular no momento que a sua esposa, que atende na loja, teria se distraído. Diante disso, ele começou a perseguir o Enivaldo por algumas ruas da cidade. Um vídeo gravado por populares mostra o momento que o Enivaldo é agarrado pelas pessoas que estão ali na rua. Foram as inúmeras lesões que o Enivaldo sofreu, principalmente no rosto. Ele ainda foi encaminhado para o Hospital Municipal de Canaã dos Carajás e depois trazido aqui para a delegacia de Canaã dos Carajás pela polícia militar. A chegada da polícia foi crucial para que algo pior não pudesse acontecer. Não há de dar. Olha só! Não, 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 não.